Comandante Presidente General Al인�ero Guilherme, Comandante Federal de Arluís Maurício, Comandante Federal de Arluís de Neonدي, Comandante Federal deGR, Comandante Federal de Abri будут comandante aqui na pewno, Comandante Federal de Ferro de Medeingune, Comandante Federal de o povo de Nova Fã, dependendo da nossa luta, a nossa história. Nós temos cinco verdadeiras aquisições da Nova Fã que representam muito bem o povo de Nova Fã.